Música Gente, ele é o idealizador, o responsável, o chiquérrimo, amigo, amigo Calil, tudo bom, amigo? Tudo bom, Kiko, graças a Deus. Delícia estar aqui com você, mais uma vez, mais uma edição da Feira de Noves, muito bacana. Você arrasando, né? Conta pra gente. Não, acho que não arrasei não, acho que é um conjunto. Acho que aqui, a Mostra de Noves, que eu não sou um cara que vive fazendo mostras e exposições. Acho que algum dos eventos que eu faço é essa mostra. Mas eu acho que é uma família, virou um conjunto e deu muito certo. Você vê que nós já estamos na sexta edição, no sexto ano. O pessoal vem cada vez com novidade, com muita gente de fora esse ano. Com o público da região que lotou, isso foi muito bacana, o público da região inteirinha vem pra cá pra ver. E cada expositor quer mostrar uma coisa mais bonita ainda. É, e você falou, e é legal porque assim, eu vejo que seis anos de feira, já são seis anos, é muito, né? Muito legal. E cada ano tem uma tendência diferente, tem alguma coisa que um renovou, que um inventou, que outro tá trazendo. Você vê, todos esses expositores estão trazendo os diferenciais, inovações do ano anterior. Então isso é um business, é uma fábrica, é muito legal, né? É, e essa feira, esse quesito, né? Noivas e festa cresceu muito. Porque hoje todo mundo quer fazer uma festa muito bonita, quer receber muito bem e tudo mais. Então nós temos tudo que você quer mostrar pra fazer uma festa de 15 anos, de casamento, de noivado, de batizado, tem tudo aqui. Então a pessoa vem, ela encontra tudo num lugar só. Então num dia ela consegue resolver a festa dela.